Opa, olá pra vocês incríveis! Ah, é... Recentemente eu postei no Instagram recentemente, meu Deus! Tem duas, uma semana que eu postei no meu Instagram que eu peguei minha primeira esquilendária que foi... Esse panda vermelho. Tá até escrito Red Panda, para de tossir, cabelo! Que isso, doido! Primeira esquilendária, e é logo do filme mais recente, eu acho que é da Pixar, né? Tá assistindo, ou da Turning Red, o panda vermelho. Então é isso, eu ainda aguardando de eu pegar uma dessas esquilendárias especiales bem bonitas. Nossa, eu quero uma delas pra mim já acerta, ótimo, tá muito bom mesmo, bem bonito. Também quero essa cabelinha vermelha, se eu não conseguir esse ninja aqui, esse daqui também tá bom. Mas essa é a nossa primeira partida, né? Nossa, a primeira esquilendária. Tem um tempinho já, eu tô só enrolando, porque... Eu tava com preguiça de gravar estando logais e por também, porque deu muitos problemas aqui. Até porque tem... Ah, Pantsplash. Vou começar aqui já fazendo uma mini burla, né? Nossa, olha a burla que te ajudou, viu? Essa burla te ajudou pra caramba, meu amigo. Opa, boa, fiz uma pequenina burla ali, foi bem boa até, foi legal, ok? Foi ótimo. Essa daqui eu nem vou precisar fazer aquela burla, vocês já sabem, né? Que eu também soco um pouquinho pra poder fazer ela. Nem vou arriscar tanto. Opa, não, não! Ai, isso daqui tá dando certo não, meu irmão, calma aí. Opa! Ai, essa burla aqui funcionou, tem essa burla aqui também, que eu aprendi ela recentemente. Que aí ficou bem fácil, né? Opa, eu não posso vacilar aqui não, viu? Ai! Caramba, eu fui tentar fazer a graça e não deu ruim. Eu aprendi, eu esqueci como fazer ela. Ai, viu? Opa! Que isso? Aê! Bombardement! Eu mal jogo nesse mapa, porque quando eu jogo eu sempre fico feliz, porque ele é bem legal mesmo, eu gosto dele. Vamos esperar aqui. Vamos lá, hein, queridos. A gente tá indo bem. Eu tô ficando bem bom. Ok. Ai! Ô, carinho. Meu Deus. Vai, a gente tem que pular de um lado pro outro aqui, pra gente poder sobreviver. É uma estratégia também que eu aprendi nesse mapa. Então a gente pode ir bem. Ai! Nossa! Nossa, que lindo! Eu tô igual um ninja aqui, pulando. Eu vou ficar aqui no meio mesmo, mas sentindo os caras me empurrar. Eu não sabia que eu ia atacar uma bomba aqui. Não, e bombardement isso é complicadinho, é difícil até, viu? Nossa! Beleza! Então a gente tá indo bem, tá indo bem, muito bem. Opa! Caramba! Olha o carinha aqui. Olha o carinha aqui. Olha o carinha aqui. A gente foi classificado. Qualificado. Que rola! Ai, vamos ver o caramba. Eu não acho que eu vou ganhar não, hein. Pensando em vídeo. Bem, eu não consigo. Mas vocês puderam ver, né? Eu tô até que bem. Eu aumentei mais uma coroa ali. Consegui. Agora eu tô com 13. Tô jogando. Tô ficando bom, hein. Lost tempo. Já perdi. Já tô brincando. Vamos tentar. Mas acho que esse daqui eu não vou, não. E sabe que esse daqui não é o meu mapa. Olha lá. Tô falando. Os caras já me empurram. Eu fui o único que ficou. Ah, mentira. Meu Deus. Vou pelo menos treinar umas burlas aqui. Olha o cara. O cara ficou pra trás. Ai! Tá. Eu não sei fazer essa burla. Mas tem essa burla aqui pelo menos. Já vem aqui. Vem. Outra mini burla. Uma burla legal. Tô ensinando vocês aqui pelo menos. É. Opa! Ai! Quase. Aí você já vem. Faz isso daqui. Bom, vocês tão vendo. Eu tô ficando bem pro. Ah, os caras lá sabiam. Roda a nossa íntegra. Isso aí um pouco atrás do meu retro hoje. Eu sei disso. É, eu esqueci. Vamos lá. Vamos lá. Um floor flip. Eita. O que é isso, doido? Meu Deus. Os barulhos que tá acontecendo aqui. Tem um vídeo que eu gravo que não tem barulho. Não sei nem se vocês estão escutando. Ih! Ah, eu já caí. Isso daqui é... Não sei não, hein. Ih! Olha isso. Não! Ah, tá muito de gente caindo mesmo. Eu não sou. Tem chance. Bastante chance. Tem muita gente que caindo. Opa! Não! Ah, mentira. Nossa, isso daqui tá difícil. Tem que ter o primeiro pessoal que consegue passar. Mas nós aqui não. Ó, faz aquela burlinha. Faz uma burla. É uma outra burla que eu também aprendi. Porque eu tô treinando os tamborais. Eu tô realmente falando muito bom. Acho que eu nunca vou chegar a ser tão bom. Ai, ai. Ô! Ah! Tá vendo essa burla, hein? Ih, mano. Que burla linda. Foi uma burla linda, mas eu não sou lindo. Mas sim, já faz isso daqui. Ah, não é possível. Toda hora eu caio na mesma parte. Daqui eu vou ser desclassificado. Só que se é possível. Daqui eu não sou qualificado. Meu Deus. Já tô vendo. Já tô vendo. Olha lá. Olha os carinhões lá. Meu Deus. Eu não sei se eu consigo enxergar até. Não vai dar. Não deu. Só sei se eu for ver aqui, ó. Treze. Colorosa. Eu realmente tô muito bom. Só uma vez eu vou poder pegar uma de maçã. Legal. Já vou equipar ela. aqui. Aqui. Ah, eu gostei. Essa daqui é legalzinha. Vamos pra próxima partida. A partidinha aqui. Fly flip de novo. Não é possível. Meu Deus. Antes de eu gravar esse vídeo. Quando eu gravar esse vídeo. Quando a hora caiu. O que é no crime. Duas vezes seguindo. Três. Vezes seguidas. Caiu. Aquele mapa. Ah, esse daqui foi mais de boa. Esse daqui tá caindo já de novo seguido. Na outra eu perdi. Tá. Aqui eu pelo menos tô na frente, né? Não tô tão ruim assim, não. Boa. Ok, ótimo. Esse daqui eu tô bem na frente. Eu diria que eu tô em quarto. Isso mesmo. Agora eu tô em terceiro. Ó, eu tô ótimo. Até que eu tô bom nessa. Opa. E a paz é que a gracinha ainda fiquei. Em primeiro, rapaz. Essa daqui fosse de um. Eu teria ganhado com certeza. Oxe. Ó o cara do clube do Gon. É mesmo. Legal. Davizinho. Meu amigo tem um nome assim, rapaz. O Davi. Ele usou o nome dele assim. Davizinho. Não sei se é ele. Tem nem se ele assiste Gon. Gon. Eu não sei. Ah, hum. Vai cair aqui algum mapa. Eu não sei qual que é. Bloque 10, por favor. Nossa, Super Slide. Ah, é. E foi no Super Slide da última vez que eu consegui essa coroa aqui. No Super Slide é o mapa que eu mais consigo coroa. É o mapa que eu acho que mais me dá sorte aqui pra conseguir vencer. É não só isso, pra pegar coroa também. Eu amo esse mapa. Mas aí pode ser difícil. Eu não sei fazer aquela burla de não encostar na água. Me desculpem. Eu não quero nem tentar. Sério. Não dá. Não. Eu tentei. Eu tentei e vocês viram, né? Ah, não foi muito bem. Eu não sei. Nossa senhora, eu sou péssimo. Não. Eu sou péssimo de fazer a burla aqui de não encostar na água. Eu não sei fazer quase nenhuma burla aqui no Super Slide. Ah, que interessante. Ah, não é possível. Não. Já classificaram dois caras ali. Ai. É isso. Opa. Nossa. Tem aquela burla que a gente consegue ir ali em cima, né? Será que eu consigo? Será que eu sou o último? Não. Mas eu vou encerrando esse vídeo aqui em maior estilo. Soa. Tome, tome, tome. Adeus. Tchau, incríveis.